É ser surreal. A briga entre o prefeito e o vice de Foz do Iguaçu ganhou mais um capítulo agora. Ontem, o vice Francisco Sampaio do União Brasil assumiu interinamente a gestão da cidade e exonerou 38 servidores comissionados que tinham sido nomeados pelo prefeito Chico Brasileiro do PSD. E hoje, o gestor oficial Chico Brasileiro do PSD tornou nula todas as ações do seu parceiro de chapa. Não se confunda, são dois franciscos. O Francisco Brasileiro, o Chico Brasileiro é o prefeito. E o Francisco Sampaio é o vice-prefeito. Eles não se dão bem há muito tempo. Logo depois que as eleições municipais passadas foram, eles foram eleitos ali, eles já não se bicavam. Então, agora, essa briga chegou a contornos ali surreais. Chico Brasileiro é, portanto, o prefeito de Foz de novo. Ele estava fora do cargo porque tinha ido viajar para a China. Como o prefeito se recusou a passar a cidade oficialmente para o vice, a guerra interna já se deu ali. O vice teve que entrar na justiça e conseguiu, através de uma decisão judicial, assumir a cadeira do prefeito, uma coisa que seria natural entre eles. Após assumir a cidade, então, em uma edição extra do Diário Oficial do município, o prefeito, em exercício, o vice, publicou a exoneração de 38 servidores comissionados. São aqueles que são contratados ali sem concurso público. Estes funcionários atuam em áreas como saúde, planejamento, obras, educação e transparência e governância. Como justificativa, o Sampaio ressaltou que o município está ultrapassando o limite prudencial de gastos e que isso pode deixar que os gastos com a folha de pagamento passem ali de 50% da arrecadação. E hoje, o prefeito oficial, portanto, retornou e já tornou nula todas as medidas sancionadas ontem. No Diário Oficial de hoje, o prefeito disse que não há avaliação técnica para a decisão de demitir os funcionários comissionados. O prefeito também justifica que não há planejamento financeiro para arcar com as demissões dos 38 servidores. Procurados pelo Grupo RIC, o vice-prefeito Francisco Sampaio enviou uma nota. Abro aspas aqui para a nota. Ele diz, E ele ainda diz aqui que, Ele deu os primeiros passos para tentar colocar a casa em ordem. O prefeito Chico Brasileiro também enviou uma nota aqui. Ele fala ali que fez uma análise em conjunto com a Secretaria de Administração que mostra que as medidas adotadas pelo prefeito interino não resultariam na redução do índice da folha de pagamento e, além disso, aumentariam significativamente os gastos devido ao expressivo número de exonerações efetuadas associado às enderezações necessárias a serem pagas aos servidores por direitos adquiridos, como férias, décimo terceiro salário e assim por diante. Então, há uma briga entre o prefeito e o vice. Parece, sabe aquelas brigas da quinta série? Todo mundo tem um amigo de quinta série. Sabe aquele amigo que você brigava e aí ficava birrento? E o cara queria levar a bola do jogo embora para casa? Ah, eu não quero que você faça o gol, então eu vou levar a bola para casa, para ninguém jogar. É mais ou menos isso. Só que nós estamos falando de uma cidade de 250 mil pessoas. Uma das maiores do estado. Um dos principais cartões postais do Brasil. E os prefeitos lá ficam brigando. Ora um está na cadeira, ora outro. E eles ficam ali exonerando as pessoas como se não fossem vidas envolvidas ali. Não só as vidas daquelas pessoas, mas as vidas da população. Então, tem servidor da área da saúde. E aí? Você demite um gestor de posto de saúde. Como é que faz se tiver uma emergência? Gestor da área da educação. Gestores outros tantos. Então, é importante ter responsabilidade. Que os gestores públicos tenham responsabilidade para que esse tipo de coisa não aconteça. É dinheiro público envolvido. Não dá para os prefeitos ficarem brincando. Agora você entrou, contrato os seus. Uma semana depois eu contrato os meus. E tem a gestão ali que não é feita. Veja. Vamos lá. É o RH. Demitindo, recontratando. É decreto. É o pessoal do diário oficial. É a máquina pública sendo utilizada para guerras políticas pessoais. Não dá para admitir. E é importante ali que tudo isso seja revisto. Inclusive, o Ministério Público tem que acompanhar de perto esse caso. Agora, 4 horas e 30 minutos. Até porque a denúncia do vice-prefeito é que está sendo ultrapassado ali o limite da responsabilidade fiscal. Isso é muito grave. A lei diz que mais da metade do orçamento não pode ser gasta com os servidores públicos. Segundo o vice-prefeito, está acontecendo. Isso tem que ser apurado de perto. Agora...